Hoje vamos voltar às origens e vou partilhar com vocês um Get Ready With Me para um casamento. Eu pessoalmente adoro este tipo de vídeos e continuo a assistir muito, apesar de ter perdido um bocadinho a moda de os fazer. E hoje vou no fundo partilhar com vocês todo o look, seja o outfit, seja também o cabelo e a maquilhagem. E aproveito também para partilhar alguns produtos que eu usualmente não utilizo no meu dia-a-dia, que são, por exemplo, bases ou produtos que ficam um bocadinho mais full coverage e que eu pessoalmente não me identifico mais em utilizar este tipo de produtos no dia-a-dia, mas que resultam muito bem neste tipo de ocasiões que eu quero que a maquilhagem realmente dure imenso tempo e que fique com aquele acabamento mais flawless. Posto isto, eu vou começar pela parte da hidratação da pele. Eu estou a utilizar este roll-on da Catrice, que é o Hydra Deep Puffing, que ele é top, porque é assim bem fresquinho. E acaba por hidratar aqui a zona dos olhos. E para hidratante vou utilizar o protini da Drunk Elephant, que é o meu hidratante, que eu utilizo praticamente todos os dias. Eu adoro. Ele mudou completamente a minha pele e não estou nem a brincar. Minha pele ficou muito, muito melhor desde que comecei a utilizar os produtos da Drunk Elephant. E eu sou apaixonada por este creme. Este primer eu pessoalmente gosto de utilizar todos os dias, apesar de eu não sentir que seja para potenciar a durabilidade da maquilhagem. Sinto mesmo que é para dar aquele boost de luminosidade e a pele fica linda com ele. Portanto, é o primer iluminador, aliás, da Rare Beauty. E eu gosto imenso de usar um pumpzinho e, no fundo, vou espalhar por todo o rosto. E ele dá mesmo um acabamento lindo, lindo, lindo. Eu normalmente faço um mix entre bases. No entanto, eu hoje vou fazer uma coisa um bocadinho diferente e que, inclusive, utilizo no meu dia-a-dia e resulta muito bem. Que é, vou começar por utilizar um contorno em creme. Este é da Rare Beauty também. E o que eu vou fazer é passar nas zonas onde eu quero intensificar o contorno do rosto. E eu faço isto assim porque vai-me logo dar um bocadinho mais de definição nos sítios que eu pretendo. A minha base está até um pouco mais clara do que era suposto porque eu gosto sempre de dar aquele look mais bronzy e tenho até um creme que eu depois já vou partilhar com vocês que eu gosto de utilizar por todo o corpo neste tipo de situações e ocasiões. Portanto, eu acabo sempre por deixar a pele um pouquinho mais sun-kissed e com aquele efeito mais bronzeado. Apesar de, assim, ao primeiro olhar, não coincidir com o resto do meu corpo. Mas depois nós vamos equilibrar isso. Para a base, eu vou utilizar uma base da Estée Lauder que é espetacular. E eu utilizo mais esta base em ocasiões especiais e que eu sinto que quero mesmo aquela pele quase de boneca. Mas ela é muito bonita porque aguenta super bem na pele e, para além disso, ela dá um acabamento muito natural. Eu gosto sempre de começar por um pincel para distribuir o produto e depois para acabamento. Já vos vou mostrar como é que costumo fazer. E para fazer aqui um acabamento mais natural na pele, o que eu faço após colocar a base é pegar num setting spray com uma esponjinha, dou assim umas borrifas delas e agora dou mesmo, assim, umas carimbadas no rosto. Comece a ficar mais fixa e também mais preparada para levar outros produtos por cima que eu vou agora começar a dar uma de louca com produtos em pó. Então, eu gosto sempre de fazer este processo e acho que resulta muito bem porque o setting spray ajuda já a fixar esta primeira camada, por assim dizer, de produto. Vou utilizar o da Maybelline, que é o Instant Anti-Age, na cor 03. E vou passar aqui na zona da olheira e também um bocadinho na cana de nariz. Para as sobrancelhas, vou utilizar o meu lápis que até fui comprar um novo porque o meu terminou. Mas eu sou mega, mega fã deste lápis da Benefit, que é o Precisely My Brow. E eu sou o tom número 3 e ele é muito fixe porque ele tem, assim, uma sepulizinha para pentear no fundo as sobrancelhas. E depois do outro lado tem, então, o lápis. E o que é que eu faço? E não faço isto todos os dias. Faço mais neste tipo de ocasiões em que eu quero uma coisa mais marcada e mais brincada, mas venho e começo, assim, muito levemente a preencher a sobrancelha. Só para lhe dar mais definição nas espelhinhas que ela tem. E aqui vou fazer exatamente o mesmo. E um truque que eu faço para que elas fiquem um pouco mais simétricas é faço quase uma linha aqui, porque eu aqui tenho algumas falhas, faço uma linha e depois com a sepuliz vou puxando o produto para cima. E assim, esta linha fica mais difusa e ao mesmo tempo ajuda a colocar mais produto nesta zona onde nós queremos um efeito mais natural. Sobrancelhas feitas, vamos então passar para os olhos que eu estou muito entiasmada e já há algum tempo que não faço assim um look com sombras. Vou utilizar a minha paleta da Natasha Denona, que é a minha BFF. Eu adoro esta paleta. E ela é muito linda porque ela tem, assim, os tons mais neutros e básicos sempre, mas faz um look lindo de morrer. E os olhos ficam sempre espetaculares. Parece que vocês utilizaram imensos produtos, imensa coisa e fica top. Portanto, eu vou utilizar esta paleta da Natasha Denona e também vou utilizar esta paletinha da Charlotte, que eu também adoro. Eu sou mega, mega fã. Aliás, eu tenho uma bolsa de maquilhagem aqui ao meu lado, que é o que eu utilizo sempre, constantemente. Seja para looks mais de festa, seja para looks dia-a-dia. Eu tenho exatamente os mesmos produtos sempre no mesmo sítio e reduzi imensa a minha coleção de maquilhagem, por assim dizer, para coisas que eu realmente utilizo e que não ficam guardadas numa gaveta. Portanto, sim, são as duas únicas paletas que eu possuo neste momento e adoro-as. Vou começar então por este tom que é o Transition Color, que eles até deixam aqui bem explícito que tom se adequa a cada parte da maquilhagem, por assim dizer, ou quais os tons que vocês, que eles aconselham, no fundo, porque a maquilhagem não tem regras. E agora vou aproveitar já para fazer também este tom, que é o crease, com outro pincel, que também vai ser um pincelzinho assim de esfumar, mas vou pôr um pouquinho mais só na ponta do olho, só para intensificar ligeiramente. E vou esfumar muito levemente aqui esta pontinha, estão a ver? Eu não estou a ir até aqui, como fui com outra sombra. Com um pincel assim mais achatado, vou então começar a aplicar o tom que eu quero que fique assim mais enfatizado na maquilhagem. Eu vou começar sempre pelo mais claro. E agora vou intensificar novamente com o mesmo pincel, com este dourado um pouquinho mais aberto. E não vou tentar puxar muito aqui para o canto, porque depois ainda vamos tentar intensificar um bocadinho mais, para fazer aqui o blend perfeito. Vou novamente com o pincel de esfumar e pego novamente no tom de transição. E agora vou colocar também, aproveitar e pôr aqui este tom, que é o Inner Corner. Também aqui no cantinho. Isto no fundo é repetir passos, só para garantir que fica tudo bem esfumado e que vocês não ficam com uma linha muito evidente entre tons. Com um pincel assim bem, bem fininho, vou pegar no tom Smoke, que é um castanho assim bem mais escuro e vou fazer um eyeliner extremamente fininho. Depois se vocês quiserem podem esfumar este eyeliner, eu vou deixar assim porque acho que me fica melhor do que esfumado. E depois o que nós vamos fazer no final é com um corretor passar aqui um bocadinho, só mesmo para ficar super sharp. Vou agora curvar as minhas pestanas e utilizar a máscara e hoje vou colocar a pestana falsa, porque vamos para a festa e a pessoa vai aproveitar. As pestanas que eu vou utilizar são as Flutter da Primark, que eu adoro estas pestanas. Elas são super fáceis de colocar e ficam muito naturais nos olhos e eu com elas não preciso as cortar, portanto eu agradeço. Uma pergunta que surge sempre e honestamente eu faço sempre isto e nunca tive problemas, eu utilizo mesmo a cola que vem com as pestanas da Primark. Eu tenho outra, mas não a tenho aqui à mão, portanto vou aproveitar e colocar esta. O truque é colocar uma boa quantidade de cola, não em exagero, mas já vos vou mostrar como é que eu costumo colocar. Fica assim e deixarem secar ligeiramente, porque o grande truque das pestanas falsas é esse. Tenho aqui a minha ventoinha. Quando vocês sentirem que já está pronto, colocam. Outro truque é também sempre olhar assim para baixo. Eu passo sempre também um bocadinho de máscara na ponta das pestanas falsas, só para ficar tudo mais harmonioso. E agora vou passar então um bocadinho de corretor aqui em baixo, como eu já vos tinha dito, só para finalizar este olho e ficar já prontinho. Os nossos olhos estão finalizados e vou agora passar o meu pó para matificar toda a pele. Agora vamos à parte mais divertida, que eu adoro, que é a parte do blush e do bronzer. Agora vou só fingir que fui ali às caraíbas e voltei. E este pó é espetacular. Eu acho que é assim o melhor bronzer que eu já experimento na minha vida. Agora vou contornar um bocadinho também o nariz. Eu utilizo este pincel já há anos e anos e amo. É a única forma que eu consigo contornar o meu nariz, como deve ser. Vou agora passar o meu blush favorito da vida, que é o da Charlotte também. Este eu costumo utilizar no meu dia-a-dia. Às vezes utilizo o da Rare Beauty, que é um blush em líquido. Mas hoje eu passei o líquido e vou só para o pó, porque ele é lindo de morrer. A nossa maquilhagem está praticamente finalizada. Agora vou só passar um bocadinho de iluminador. Vou utilizar novamente a paleta da Natasha Denona, porque ele tem o iluminador mais lindo que eu já vi. E vou mesmo passar aqui no topo da maçã do rosto. Vocês vejam. Eu não aguento. Este iluminador é vida. Fica lindo na pele. Vou agora passar então o meu setting spray para finalizar toda a maquilhagem. Eu depois gosto sempre de deixar os lábios para o último. Vamos então passar para o nosso cabelo. Eu pessoalmente estou a adorar ver o cabelo assim preso, mas não era aquilo que eu tinha idealizado ou pensado. Portanto, estou um bocadinho na dúvida o que é que eu vou fazer à minha vida, sinceramente. Porque eu tinha pensado em fazer quase um liso, slick para trás. Ou então fazer umas ondas, mas puxar o cabelo para trás. E agora estou a adorar ver assim. Mas pronto. Vamos já passar um bocadinho de protetor de cabelo. Vou utilizar esta headcan que eu adoro. Já tinha o modelador inclusive ligado. Portanto, vou já preparar pelo menos o cabelo. Só para vocês perceberem, eu vou utilizar estes brincos lindos, maravilhosos da Catavassalo. E portanto, eu estou um bocadinho na dúvida se prendo o cabelo. Porque olhem para isto. É lindo de morrer. É tipo uma obrinha de arte. Vejam só. São a coisa mais preciosa que eu já vi. O que eu vou fazer é então colocar aqui ganchinhos na parte de trás da orelha. Estão a ver? Só mesmo para ficar assim com este aspecto mais direitinho. E até tenho aqui uns que são ligeiramente mais fortes. E vou então colocá-los aqui. E depois deixo mesmo o cabelo cair aqui. Estão a ver? Mãe, achei conceito. Ah, sim. É isto mesmo. Vou passar só um bocadinho de laca. E esta laca da Elnette é ótima porque ela é assim bem fininha. Portanto, eu venho só mesmo quase para tirar os baby hairs, sabem? Reparem que eu estou literalmente a alisar o cabelo e depois venho e curvo a ponta ligeiramente. Eu sinto que fica um liso mais elegante e ao mesmo tempo mais formal. Então é mesmo isso que eu vou fazer porque sinto que vai ser mesmo a vibe daquele vestido. Desculpem se existir alguma diferença na luminosidade, mas é que estou a gravar com luz natural. E entretanto o sol está a ir e vir, aliás. E eu vou agora então com o meu cabelinho pronto, que eu amei. Acho que ficou espetacular. Acho que vai coincidir muito bem com a vibe. Vou já fazer os lábios para vos conseguir mostrar o look completo. O nosso look de maquilhagem e cabelo está finalmente concluído. Agora vou então partilhar com vocês o resultado final com o look totalmente finalizado. Como vocês viram, eu utilizei estes brincos da Catavaçal que acabaram de ficar lindos, lindos com o vestido. Eu adorei e recebi imensos elogios nesse dia. Este foi então o vestido que eu acabei por utilizar para o casamento. Ele é muito, muito lindo. E infelizmente ele já não está disponível porque ele já tem uns 3 anos, malta. Eu comprei porque o casamento foi do irmão do Tomás e da minha cunhada. E o que é que acontece? Eles já tinham o booking do casamento deles desde 2019. Então eu já há 3 anos que tinha o vestido. Os sapatos também são da ASOS e eu comprei-os também na mesma altura. Eles são extremamente confortáveis e já estão bem usados como podem ver. Mas eu já os tenho, lá está, há 3 anos e estes não ficaram à espera para ser usados. Tenho aqui então a minha carteira da Jaco Mousse que também comprei na mesma altura. E ela é muito bonitinha porque ela é assim um modelo mais clássico eu acho. Mas depois tem toda aquela irreverência da Jaco Mousse. Então eu acho que é perfeito para uma ocasião especial, para um casamento, para um batizado. Acho que fica sempre bem. É uma mala que acompanhou super bem aquele drama todo do vestido com aquelas mangas bufantes. Acho que ficou muito feminino e elegante. E este foi então o meu Get Ready With Me para o casamento do irmão do Tomás. Espero que vocês tenham gostado. Sem dúvida que eu estava muito entusiasmada para usar todo este look porque lá está. Já estava há algum tempo à espera e foi um dia muito feliz, muito divertido. Portanto espero que vocês tenham gostado de ver todo este processo de me arranjar e tirarem também algumas ideias para vocês porque acredito que agora vocês possam estar a passar pela mesma fase em que tenham casamentos, eventos, cerimónias. Portanto assim vocês também ficam já com uma ideia do que é que vocês podem fazer no conforto da vossa casa e coisas às vezes muito simples e que dão looks muito simples. E por hoje é tudo. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tenham um dia super iluminado. E é claro, vejo-nos na próxima. Beijinhos! Tchau! Tchau!